Foguinho, vem cá, meu amor. Vem cá, senta aqui comigo. Olha só que lindo. Olha que lindo o banquete que eu mandei preparar pra nossa reconciliação, ó. O Hélio, eu trouxe um papel pra você assinar. É o nosso divórcio. É fácil falar de fora. Difícil é te pôr no meu lugar. O herdeiro da Luxus roubar a própria Luxus. Engraçado, não é? Como é que é? Não entendi. Não foi pro Foguinho que seu tio Omar deixou a herança dele. Foi pra outro Daniel Miranda. Pro Duda. O que você tá fazendo aqui? Eu vim te entregar... Isso aqui, meu. É uma carta do doutor Omar. É através dela que você vai saber de toda a verdade. Foi como Pereira que encontrei o Duda. O rapaz mais formidável, generoso e honesto que conheci na vida. Quero que saiba que está designado em meu testamento como meu herdeiro principal com direito a 51% de tudo que possuo. Os outros 49% ficarão para minha sobrinha, Bel Pasquim. Então é verdade. Então foi pro Duda que meu tio deixou a herança dele. O que você pretende com isso? Por que você me entregou essa carta? Por quê? Porque eu não tenho mais nada a perder. Como não tem nada a perder? Você tem tudo a perder. O que realmente me importa, eu já perdi. Do que você tá falando? Do amor do foguinho. Eu aprendi muito. Me arrependi de verdade por ter participado de toda essa história. Vai atrás do Duda. Ele é a maior vítima de toda essa história. O tempo... Acabei de comprar nossa passagem pro Taiti. Eu, você e o Sushi. Imagina só, Bel. A gente naquele marzão azul pescando. Vai ser lindo. Olha, Bel. Nem precisa a gente levar muita roupa não, viu? Porque a gente pode comprar roupa lá, hein? Que tal? Seu mentiroso. Seu traidor. Seu desgraçado. Como é que você teve coragem de fazer isso comigo e com o Duda? Eu li. A carta do meu tio. Como é que você conseguiu isso? A Helen me deu. A Helen? Eu sei que eu errei muito nessa vida. Mas o meu amor por você não é mentira não, Bel. Eu te amo. Mas os seus filhos ainda precisam de você. E é só por causa deles que eu não vou te entregar pra polícia. Agora sai daqui. Sai daqui! Nunca mais apareça na minha frente. Nunca mais! Duda? Será que você me perdoa? Eu te adoro e você vem, foi. E o que passou acabou. Não pude ser tão... Será que você vai conseguir me perdoar? Para, peraí. O que você acha? Acho que eu devia dar graças a Deus. Porque eu sou uma garota de sorte. Lindo ele ter criado Pereira. Se não fosse Pereira, a gente não estaria aqui? Como ele te elogiava. Como ele falava das suas qualidades. Eu não entendia nada. Eu achava uma coisa maluca. Eu perguntava... Tio. O que o senhor pode elogiar tanto uma pessoa que não conhece? A gente nunca mais vai se separar, né? Promete. Promete. Hello, YouTube. Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Obrigada por não terem perguntado. Ai, vocês nunca perguntam. Mas também é justo, porque eu tenho certeza que ninguém assiste esse momento do React. Então, eu bem que podia gravar esse momento do React aqui bem descabelado. Você vê que eu já gravei bem descabelado no outro dia que eu estava a dormir. Ai, eu acordei, só fui passar batom e gravei. Gente, o que é isso? Eu posso ver o ganho nessa internet. Pessoal, para quem sabe ler, já leu lá a informação que eu deixei. Para quem não sabe ler com carinho e com respeito, eu vou explicar. Eu deixei lá escrito que a continuação da parte 26 está na parte 27. Que por acaso a parte 27 é a penúltima parte da história. Então, com isso eu quero dizer que vocês não precisam assistir o momento do React. Eu só interromper o vídeo aqui. E continuarem a assistir a parte 27. Espero que isso tenha ficado claro. Porque tem gente que assiste o momento do React. Para depois vir aqui comentar as neiras. Que, ah, você fala demais. Cara, quem mandou o sexto o momento do React? Eu, tipo assim, optei por comentar no fim da história. Exatamente para vos não... Para vos dar a opção de não terem que me assistir obrigatoriamente. Como era o caso quando eu interrompi o vídeo toda hora. Mas aí quando vocês veem... Ah, você está falando muito, cara. Quem está te mandando assistir o momento do React? Português custa. Custa. Não sei falar outra língua, outro idioma. Então, cara, vai ter que se contentar assim mesmo. Você está querendo assistir esse momento do React? Você está querendo, você está querendo. Porque eu já disse um milhão de vezes aqui. Que a continuação está na parte seguinte. Então, vocês só podem interromper aí os primeiros minutos quando terminar a história. E a estrear a parte seguinte. Sem problema nenhum. Agora, se tem problema de percepção, não sei dizer. Valeu? Seguinte, pessoal. Antes de eu continuar aqui também a área girou. Antes de eu começar a área girar, porque eu ainda nem comecei. Eu queria pedir que vocês, tipo... Se inscrevessem no canal, deixassem o seu like e ativassem o sininho. Principalmente hoje. Porque eu vou postar, tipo, as últimas partes da história do Duda e da Bel hoje. Então, se vocês que estão acompanhando essa história e não querem perder, ativem o sininho. Assim, vocês não vão perder nenhum vídeo. Porque assim que eu postar, o YouTube notifica. E aí, vocês vão perceber que eu já postei. E aí, vocês vão assistir. Valeu? Também queria pedir que vocês me seguissem no Instagram. Porque é muito mais fácil conversarem comigo. E sugerirem casais lá no Instagram. Então, pessoal, sigam, sigam, sigam. Comentem. Quem já mandou o directo lá sabe que eu respondo todo mundo. Então, sigam. E também queria pedir que vocês se inscrevessem no meu canal, pessoal. Eu tenho muitos pedidos, né? Cara, eu peço que é uma beleza. O link está aqui no primeiro comentário. Escrevam se puderem. E let's go. Let's go. Nessa parte aqui, só pra vocês terem noção. Foguinho estava tão envolvido com Bel. Tão convicto que ia ficar com Bel. Passando por cima que era de tudo. Aquilo que era a suposta amizete que ele tinha com o Duda. Cara, Foguinho não se importa com ninguém, parece. Além dele mesmo. Foi pedir até divórcio a Helen. Eu olhei, eu fiquei tipo, nossa, Foguinho, ele não tá pensando. Foi pedir divórcio pra Helen. Numa altura em que a Helen tava completamente apaixonada. A Helen amava ele de verdade. Mas ele pediu divórcio pra Helen. E o negócio que eu fiquei assim, tipo, foi o comportamento da Bel. A Bel não quis ouvir quando o Duda queria se justificar. A Bel simplesmente ignorou, mandou ele embora. Gente, só pra terem noção, ela não quis nem ouvir, ouvir. Só ouvir a explicação. Precisou a tia do Duda falar com ela e contar a verdade. Porque quem contou foi a tia do Duda. O Duda nem sequer teve a chance de contar isso. Foi a tia do Duda quem contou que o Pereirinha e o Omar eram a mesma pessoa. Foi a tia do Duda quem contou. Nossa, já tem internet, amor, já tem internet. Foi a tia do Duda quem contou que o verdadeiro Daniel Miranda era o Duda e não o Foguinho. E ainda assim, ela ouviu a informação, mas não tinha prova até a Helen ir entregar aquela carta. Pra vocês terem noção, eu não coloquei aqui na história, mas Foguinho tentou queimar aquela carta. Só pra o Duda não ter como provar que ele era o verdadeiro Daniel Miranda. Só pra vocês verem um nível de baixaria do Foguinho. Graças a Deus, já a Helen conseguiu impedir que o Foguinho queimasse a carta inteira. Foi aí que a Helen foi mostrar a carta pra Belle. Porque a Helen já sabia que não tinha mais chance com o Foguinho. Ela já tinha perdido tudo. Então ela resolveu fazer o certo. Abandonar aquela fortuna que não lhe pertencia. Entregar a carta à Belle. Contar a verdade e simplesmente seguir a vida. Foi aí que a Belle leu. Ele leu e ficou tipo... Pai, é verdade, o Duda é injustiçado. Sabe o mais engraçado? Sabe a coisa que eu acho mais engraçada? A Belle era, 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 era com o Duda. Mas sempre que ela decide voltar, a Duda tá assim, de braços abertos. Às vezes eu penso tipo, cara, Duda... Noutras novelas, os principais ficariam um pouco zangados por um tempo. Com os papos de, ah, você não acreditou em mim, você não confia em mim, você acha que eu não presto. Mas Duda, cara, sempre, desde o início da novela até o final da novela, se eu estiver errado ou se eu não estiver me recordado muito bem. Deixa aí aqui nos comentários. Me recordem uma vez, só uma vez, que a Belle foi procurar e ele rejeitou a Belle. Não, nunca, não existe. Não existe. Era sempre o Duda quem perdoava a Belle pra ficar com a Belle. E era sempre o Duda que estava ocorrendo atrás da Belle. Então, gente, ai, porque eu te amo, ai, porque isso, ai, porque não estava com foguinho, não estava com foguinho, não escolheu confiar no foguinho. Prontos, fiquem com foguinho, fiquem com foguinho. Mas é isso, pessoal, é, não sério, eu já fico com, sei lá, brava com a Belle, brava com foguinho. No fundo, eu acho que foguinho e Belle merecem ficar juntos porque os dois não prestam. Seguindo, pessoal, a continuação da parte 26 está na parte 27, que é a penúltima parte. A parte 27 é a penúltima parte. E eu vou postar ainda hoje. Não percam, então, olha o sininho. Olha o sininho, hein, meu povo. Aqui vem o sininho, sigam o Instagram, o link aqui na descrição do vídeo, gente. Eu estou bem cansada aqui, já estou a ficar um pouco roca, mas eu vou fazer questão de gravar, tipo, os reacts inteiros hoje pra poder postar horas da história hoje, porque amanhã eu quero começar com uma nova história aqui no canal. Então, fiquem atentos, gente. Vemos na parte 27. E agora sim, sem mais demoras, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã em 3, 2, 1, tchauzinha.